Música Olá, muito bom de voltar para o Brasil Brasil E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo beleza? Tudo maravilha? A partir de agora o Jornal André Moura Jornal cheio de antiga Copim Escrição de segunda-feira, 22 de março de 2021 Vamos lá, chefe Rio confirma feriado prolongado de 10 dias e meio a panda e mulher Gando e prefeitos do Rio de Janeiro não entram em consenso sobre novas medidas de restrição O governo entrega remessa de vacina a 92 municípios do estado do Rio de Janeiro Fiocruz é notificada sobre a frase na entrega de vacina da Índia Advogados pedem o STF salvo conduto contra investigações por Bolsonaro e Zanocida Não vou deixar o Lula ganhar essa alambança Existiu o homem sobre a eleição de 2022 Na coluna sec, futebol exposta companhia Em clássico melancólico, Vasco Botafogo empata em São João Águia Há esperança de que ele possa deixar a incubação Diz Carlos Alberto Barreira sobre a estruturação do ex-dolador Franco O ex-dolador fez bastante para o Teta do Brasil Gabigol tenta impedir que o série da Globo aborde a detenção em cassino Mas justiça nega Roger valoriza a vitória do Fluminense e afirma que o campeonato caioca é muito difícil Pilos da Nascar trocam os socos após acidentes nos boxes Vai vendo Na coluna Gaza, morre ator do filme em cidade de 12 Corril de 19 Nascem as filhas de Joaquim Opis Joel Luiz recebe alta do hospital após 22 dias de internação por causa da Covid-19 Famosos voltam a pedir coletivações para Paulo Gustavo Gilberto Se você pudesse me dizer Até onde vai a sua fé Gilberto muda de alvo e decide mandar Rodolfo É expulso? Internautas vêm, beijo forçado, pedem saída de Arthur Na coluna no WhatsApp Foxalutamismo foi comprovada cientificamente como a cura da Covid-19 E ainda Irmão Lázaro Cantou Último Lovor com a enfermeira antes de sair do barco E ainda Vacina Brasileira contra o Covid-19 foi mantida em segredo por Bolsonaro, Pazuelo e Fiocruz No Sacrisarro Grupo Faz leilão de áudio com 52 noops e fratos Durante a 40 antenas pelo Chorana Vials Mais de mil reais E... Tá Uma piadinha para levantar o seu astro E o nome é o nome começar agora A Manco é parceria além da obra Ô, seu Maravilha, chega mais Ó, troquei toda a parte elétrica e hidráulica O segredo aqui tá na escalação, é tudo a Manco Rapaz, Matias, você é parceiro mesmo, hein? Ficou a Maravilha E usando a Manco, né, seu Túlio, é golaço Golaço? Túlio, maravilha, chega o estilo e um gol Mais uma minha conta A Manco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro Pensou em parceria? Pensou em a Manco? A Manco, a Manco Mais uma conta Boa, seu Túlio A Manco Vavin Ei, vocês viram que agora a Manco, referência em tubos e conexões no Brasil e América Latina Está se conectando com a Vavin, empresa global de soluções inovadoras para obras? FANTASTIC FANTASTIC Estou conectando experiência local com soluções internacionais FANTASTIC FANTASTIC A sua criatividade com inovações de fora FANTASTIC FANTASTIC A confiança de quem te conhece com soluções mais sustentáveis FANTASTIC 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 A Manco Vavin, conectando o melhor do mundo com sua vida FANTASTIC 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 O BIG tem de tudo para a magia da Pásco acontecer Diante do momento atual, é necessário que todos façam a sua parte para manter-se protegidos e seguros. Pastilhas Valda, há várias gerações, está presente em diversos países, ajudando a manter a saúde e o bem-estar de toda a família. Pastilhas Valda conta com várias opções, à base de própolis, gengibre, vitamina C, timol e eucaliptol. Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade e traz alívio imediato na dor de garganta e tosse. Pastilhas Valda, proteção para toda a família. As vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. Elas são um direito à saúde. Juntos, vamos cuidar uns dos outros. Brasil Imunizado, somos uma só nação. Pode vir, pode contar, sempre com a gente, a gente é Pernambucana. Gente, de todo jeito, muito respeito, isso é com a gente. Aqui sempre a gente sente que alguém sorridente é mais que um presente. Desde sempre sua vida faz a nossa vida maravilha, a gente que faz parte da família. É gente como a gente que se entende e que se ama. Isso minha gente é gente Pernambucana. A gente tá junto para o que vier e o que vier. A gente está sempre por perto, de peito aberto, gente para te abraçar. A gente é tanta gente, muito pra contar. E pode vir, pode contar, sempre com a gente, a gente é Pernambucana. Sua vida faz a nossa vida maravilha. E pode vir, pode contar, sempre com a gente, a gente é Pernambucana. Pernambucana. Em beleza e me deixa zen. Com natu cor, tô bem, com natu cor, tô zen. Com minha identidade natural, auto-astral, tintura vegana. Revela minha personalidade. Respeite sua natureza. Com natu cor, revele toda sua beleza. e você é você mesmo que está assistindo já deu seu like bem gostoso não cara de deu seu like assim você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais e fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação certo? já conhece o canal André Amorim? não? anota aí ó canal André Amorim o canal chega de vídeos até a fim certo? canal André Amorim simples assim já deu uma bada lá no sininho? ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim entre os vídeos aleatórios que eu gravo para vocês e me assistem no canal André Amorim tá bom? e agora as notícias por favor muito bem de volta e para você aqui no canal André Amorim agora com as notícias Rio confirma feriado prolongado de 10 dias em meio a Panda Emia e irá começar a partir da próxima sexta-feira dia 26 e acabar no domingo de Páscoa dia 4 de abril o estado do Rio de Janeiro terá feriado prolongado por 10 dias o mesmo irá começar a partir da próxima sexta-feira dia 26 e acabar no domingo de Páscoa dia 4 o governador em exercício do Rio Cláudio Castro o prefeito do Rio Eduardo Paz e o prefeito de Niterói Axel Grael se reuniram na manhã deste domingo no Palácio Laranjez em Laranjez no São Sul da Cidade Rio de Janeiro para discutir novas medidas de restrição em combate a Panda Emia da Covid-19 no entanto nenhuma decisão foi tomada mais uma vez segundo fontes ficaram em lados opostos o prefeito do Rio Eduardo Paz e o de Niterói Axel Grael e os gestores da região metropolitana Paz e Axel insistiram no feriado prolongado o que foi aceito pelo governador que fez a contraproposta a antecipação vai ocorrer de 26 de março a 4 de abril que é domingo de Páscoa a fonte afirmou que o martelo só será abatido nesta segunda e provavelmente não deve ser restrito da região metropolitana mas para todo o estado um dos assuntos mais discutidos pelos governantes foi a antecipação feriada em uma reunião anterior que aconteceu entre os três na sexta-feira de 19 também não houve acordo os prefeitos defenderam medidas mais duas para conter o avanço da Covid-19 após a reunião Paz usou as suas redes sociais para comentar o encontro não dá para se imaginar uma situação crítica na rede pública da cidade sem que o mesmo se repita nos demais municípios quero lembrar que todos os nossos leitos são regulados pelo governo do estado como deve ser em um sistema como o SUS e assim desejamos manter funcionamento de bares e restaurantes funcionamento com metade da capacidade entrada de clientes até as 9 horas da noite fechamento até as 11 horas da noite proibido vender bebida alcoólica para clientes em pé será permitido servir em mesas de até 4 pessoas drive-thru, delivery e takeaway mantidos comércio shoppings e centros comerciais com 40% da capacidade do meio-dia às 8 horas da noite transportes manutenção da oferta de transportes públicos das 5 da manhã à meia-noite de segunda a sábado e das 7 da manhã às 11 horas da noite aos domingos fiscalização do uso de máscara e álcool em gel nas estações proibição de fretamento de ônibus intermunicipais e limites traduais exceto de transporte de trabalhadores em cima escolas públicas e particulares fechadas indústria segue as regras dos feiados normais lazer praias permanecerão fechadas clubes e parques também são fechados continua proibida a permanência em espaços públicos entre 11 horas da manhã e 5 horas da tarde festas e eventos de qualquer natureza seguem proibidos hotéis abertos com preguição das áreas de lazer e a certa academia bares e restaurantes dos hotéis seguem a regra geral do setor governador e prefeitos do rio e gente não entraram em consenso sobre novas medidas de restrição um dos assuntos mais discutidos pelos governantes foi a antecipação feia de páscoa nova reunião da prefeitura do rio com o comitê científico deve ser realizada nesta segunda-feira o governador em exercício do rio cláudio castro o prefeito do rio eduardo paes e o prefeito intelecto ex-segurael se reuniram na manhã deste dia 21 no palácio laranjeiras em laranjeiras e nas mãos do rio para discutir novas medidas de restrição em combate a panda e mia de covid-19 no entanto nenhuma decisão foi tomada um dos assuntos mais discutidos pelos governantes foi a antecipação feia de páscoa que começa no dia 26 de março e termina no dia 4 de abril mas a pauta também não foi aprovada nesta segunda-feira de 22 paes e grael anunciaram uma entrevista positiva na cidade de inteira em que novas medidas devem ser anunciadas pelos municípios segundo o assessorio do governo do estado não há informações sobre o motivo pelo qual o martelo ainda não foi batido sobre as novas medidas restritivas uma nova reunião da prefeitura do rio com o comitê científico deve ser realizada nesta segunda-feira de 22 para decidir se as medidas de restrição vão ser apliadas nas cidades do rio na segunda na segunda na segunda espero anunciar na segunda amanhã quer dizer no caso esta segunda-feira espero anunciar novas medidas em consonância com o governo do estado nas cidades do rio elas virão nosso foco é a ciência em salvar vidas entendemos a complexidade das nossas decisões mas esse é o momento de solidariedade e empatia escreveu paz no clube em passo entre os governos a reunião que aconteceu na sexta-feira dia 19 no caso do anabar com o governo do exercício de laudo castro e os prefeitos paz e grael também terminou sem acordo os prefeitos defenderam medidas mais duras para apontar o avanço da covid-19 mas os demais prefeitos não chegaram no consenso paz já adiantou que querem ter esse pós-feiado de abril porque estaria 10 dias sem atividades abrangendo apenas serviços essenciais após a reunião paz usou suas redes sociais para comentar o encontro não dá para se imaginar uma situação crítica na rede pública da cidade sem que o mesmo se repita nos demais municípios quer lembrar que todos os nossos leitos são regulados pelo governo do estado como deve ser em um sistema com o SUS e assim desejamos manter governo entrega remessa de vacina a 92 municípios estaduais ao todo serão 759.100 doses distribuídas para todo o território o governo do Rio de Janeiro vai entregar a partir desta segunda-feira o maior lote de vacinas contra a covid-19 aos 92.000 subsistados ao todo serão 751.100 doses distribuídas sendo 618.200 de Coronavac e 10.000 de Oxford-AstraZeneca para a primeira aplicação do esquema vacinal e outras 130.900 doses de Coronavac destinadas à segunda aplicação as cidades do Rio, Niterói, São Monsal e Maricá vão retirar as doses por meio de veículos na Coordenação Geral de Armazenagem CGA da SAS em Niterói já para os outros 88 municípios a distribuição será realizada a partir das 7 horas da manhã por 6 helicópteros sendo um das Secretarias de Polícia Civil 12 corpos de bombeiros um governo do estado e um das Secretarias do Estado de Saúde o Ministério da Saúde já enviou cerca de 2.726.120 doses da vacina contra a covid-19 sendo 2.325.120 da Coronavac e 391.000 da Oxford-AstraZeneca até esta quarta-feira, dia 16 foram distribuídos 1.869.210 doses a Secretaria de Vigilância em Saúde ou melhor, a Secretaria de Vigilância em Saúde destacou aos 92 municípios a importância de organizar em suas ações de vacinação pelos anos dos grupos elencados no Programa Nacional de Imunizações tem ali a recomendação é que a aprovação deve seguir o número de doses que serão aplicadas no dia para que o frasco multidose seja totalmente utilizado denúncias de irregularidades na vacinação são encaminhadas imediatamente aos órgãos de controle público prioritário a definição dos grupos prioritários para a primeira fase da vacinação contra a covid-19 foi estabelecida pelo Programa Nacional de Imunização PNE segundo o governo do Estado as medidas prioritárias para a campanha de vacinação segue a recomendação do Ministério da Saúde e passando as orientações aos municípios neste primeiro momento foi definido um grupo prioritário composto por profissionais da saúde que atuam na linha de frente no combate à covid-19 e na vacinação pessoas com 60 anos ou mais vivendo em abrigos ou asilos pessoas maiores de 18 anos com deficiência em institucionais áreas trabalhadores dessas instituições povos indígenas vivendo em terras indígenas idosos a partir de 70 anos povos e comunidades tradicionais ibeirinhas povos e comunidades tradicionais quilombolas comunidades ibeirinhas comunidades quilombolas então Fiocruz é notificada sobre atraso na entrega de vacina da Índia as doses seriam importadas ao longo dos próximos meses em cronograma ainda confirmada a fundação a sala do cruz Fiocruz informou neste domingo que recebeu uma notificação do Instituto Cego da Índia relotando atraso na entrega das vacinas prontas de vacina AstraZeneca de acordo com a fundação o aviso foi dado dia 4 de março por meio de uma carta a justificativa do atraso seria devido ao aumento da demanda interna e dificuldade de expansão no país contrato entre o Ministério da Saúde e o laboratório prevê entrega de 8 milhões de doses da vacina AstraZeneca a Oxford importadas da Índia até julho de 2021 com entregas mensais de 2 milhões de doses a partir de abril a Fiocruz é responsável por receber o imunizante e fazer a rotulagem e etiquetagem antes da distribuição pelo Brasil as doses serão importadas ao longo dos próximos meses em cronograma ainda confirmada a negociação com a AstraZeneca e o Instituto Cego inclui a aquisição de um total de 10 milhões de vacinas importadas além dos 2 milhões de vacinas entregues ao Programa Nacional de Imunizações PNI-MS no dia 24 de janeiro o restante de 8 milhões de doses será importado ao longo dos próximos meses disse a fundação Imata advogados pedem ao STF salvo conduto contra investigações por Bolsonaro Genestino segundo o habeas corpus não há como caracterizar as manifestações como crimes contra a honra previstas no quadro penal um grupo de 9 advogados entrou com o habeas corpus coletivo instruindo ao federal pedindo um salvo conduto para impedir investigações e processos contra todas as pessoas que realizarem críticas à forma como o presidente tem conduzido a pandemia da Covid-19 inclusive por sua qualificação como genocida o grupo argumenta que a tal adjetivação se configura como exercício regular de jeito de crítica política recorrente do direito fundamental à liberdade de expressão em crítica segundo o habeas corpus não há como caracterizar as manifestações como crimes contra a honra previstos no código penal e tampouco enquadradas na lei de segurança nacional ambas as fundamentações foram utilizadas em diferentes pedidos de investigação contra críticos do presidente Jair Bolsonaro atualmente sem partido a petição enviada ao STF na quinta-feira de 18 e protocolada neste sábado dia 20 é assinada pelos advogados Felipe Mendonça, Roberto Montanari, Custódio Leonardo Davi Quintiliano Paulo Roberto Iotti Vecchiati Rafael Leone Guarilha Colli José Mar da Silva Moraes Rafael Cali Couto Jefferson Amadeus de Souza E Erika Acosta Plato a defensoria pública da União também foi ao Supremo contra os inquéritos contra críticos do presente ao Supremo os advogados ressaltam que a ilicitude de um discurso depende sempre do seu contexto para eles o uso do termo genocida para qualificar o presente não implica em uma intenção específica de ofender a honra animus caluniandi ou animus difamandi vel injuriandi uma vez que é usado ou injuriandi uma vez que é usado no contexto de uma crítica política às ações políticas do presente que as pessoas entendam ter efeitos genocidas bem como que quem as pratica ciente da enorme potencialidade de tais efeitos torna-se genocida por responsável por um número de mortes de níveis genocidas trata-se de uma legítima compreensão da postura negocianista e anscientífica do seu presidente da república na sua desastrosa condução da pandemia da Covid-19 que portanto enquadra-se dentro do jeito fundamental da oposição e crítica política ao chefe de governo e de estado segue o HC o habeas corpus também lembra que a juiz prudência do Supremo Tribunal Federal é a de crimes previstas na lei de segurança nacional e o próprio código penal devem ser interpretados de forma a não criminalizar a oposição lista ao governo os advogados dizem questionar condutas manifestamente arbitrárias do ministro da justiça André Mendonça e tem requisitado a instalação de inquéritos contra toda e qualquer pessoa que faça qualquer crítica a Bolsonaro o grupo considera que tal conduta de Mendonça que já é alvo de representação da procura da região da república e queixa crime do Supremo Tribunal Federal merece ser vista como caracterizador em tese de constrangimento ilegal das vítimas de tal postura totalitária e que pode configurar em tese o crime de abuso de autoridade como exemplo de tais investigações os advogados citam o caso do sociólogo Tiago Costa Rodrigues e do empresário Roberto Ferreira de Jesus por suposto crime contra a honra do presidente em razão de outdoors que comparavam Bolsonaro a um pique ruído além disso o habeas corpus lembra do advogado Marcelo Félia alvo de apuração aberta pedido do ministro da justiça André Mendonça com base na LSM o caso Marcelo Félia no habeas corpus o caso do advogado Marcelo Félia ganhou um capítulo a parte em razão de ter sido arquivado do STJ por falta de vista a causa o criminalista de 34 anos foi alvo de investigação a mano de Mendonça por declarações feitas durante uma das eleições do quadro O Grande Debate em sua CNN por onde teve uma breve passagem na ocasião Marcelo Félia citou o estudo que concluiu que há esse discurso de Bolsonaro contra o isolamento social como estratégia de combate à pandemia podem estar por trás de pelo menos 10% dos casos e mesmo de mortes pela Covid-19 registrados no Brasil durante o debate usou termos como genocida politicamente falando criminoso e omisso para servir ao presidente o vice-presidente o vice-presidente do STJ ministro Jorge Múcio acabou suspendendo o interrogatório do advogado indicando que não havia documentário lesão real ou potencial estado de direito mas tão somente severa crítica aposentador do presidente frente a panda emia da Covid-19 nobre as cortes da Suprema os advogados reproduziram um extenso trecho do parecer da Procuradoria da República no escrito federal pelo arquivamento do caso de Feller um dos excertos que no caso de Feller não havia de se falar sequer em tese em ofenção a subjetivo do presidente da República mas tão somente crítico ao comportamento aliás amplamente questionado este em relação a panda emia causada pelo novo senhor Navarres na manifestação o procurador João Gabriel Moraes de Criais observou ainda que a LSN não pode ser usada para constranger ou perseguir opositores políticos por mais ásberas que sejam fósseis apesar dos arrobos antidemocráticos a proliferação e defenso da ditadura observada nestes últimos anos ainda vivemos no Brasil um sistema democrático de direito e portanto é com base nesse contexto democrático que a Lei Civilização Nacional deve ser interpretada e aplicada com o procurador Gilmar Nentes o Aguas Corpus ainda fez referência ao voto do ministro Gilmar Nentes do Supremo Tribunal Federal no julgamento realizado em abril de 2020 que reconheceu que estados municípios têm autonomia para impor medidas de isolamento social na ocasião Gilmar afirmou que o presidente não dispõe do poder para eventualmente exercer uma política pública de caráter de homicida nesta linha Nesta linha os advogados que acionaram o Supremo argumentam cidadãs e cidadãos da mesma forma que o ministro Gilmar Nentes no estado de julgamento têm o legítimo direito de qualificar uma política pública como genocida bem como qualificar como genocida um presidente da república que deliberadamente come uma política geradora de mortes em níveis genocidas afinal a postura ser o presidente da república, naturalmente gera um número de mortes que atingem níveis recordes dia após dia, o que tem gerado nefasto reconhecimento da perseguição penal de quem ousa criticar. O próprio Gilmar chegou a ser alvo de pedido de investigação baseado na Lei de Segurança Nacional, por dizer em julho do ano passado, que o exército está se associando ao genocídio, ao se referir à crise sanitária instalada no país em Meia-Panda e Meia do Nocturna base. O ministro é relator das duas ações que questionam a LSM. Não vou deixar o Lula ganhar essa na lambança de Silvio Gomes sobre a eleição de 2020. Silvio foi o terceiro colocado em 2018. O resgate dos reis políticos dos presidentes Luiz Inácio e Lula da Silva do PT não alterou a disposição dos ministros Silvio Gomes e PT de disputar novamente presidência em 2022, nem mudou seu plano de se tornar a opção de centro capaz de romper com a esperada polarização entre o Bolsonaro e o Lula e o petismo. Eu não vou deixar o Lula ganhar essa na lambança. Terceiro colocado na eleição de 2018, Silvio afirma que trabalha para construir um projeto de país que pode ter uma empresária como Luiz. Luiz Atrajana, dona da Marzinha Luiz, é classificada por ele como uma pessoa extraordinária do marqueteiro João Santana que atua nas campanhas de Lula e Dilma Rousseff. Em entrevista a Estadão, ele voltou a defender o impeachment de Jair Bolsonaro. Para ele, diante do contexto atual, não é certo que o presidente será um dos pós-segundo turno na eleição do próximo ano. Ministro, o senhor é pré-candidato à presidência? É irreversível? Meu partido tem... Silvio. Meu partido tem uma deliberação de que eu sou candidato e estou muito motivado para ser. E isso por uma circunstância. Acho que a solução para a terra arrasada sobre os pontos de vista sanitário, social e econômico que o Bolsonaro vai bichar exige um novo projeto nacional de desenvolvimento. Um novo desenho de álcool nacional para sustentar as bases desse projeto. Muita imaginação institucional para inovar. E, nesse sentido, acho que o lulupetismo é uma volta ilusória ao passado. Odi. A relação com o chamado lulupetismo continua intransponível? Silvio. Eu lutei pelo restabelecimento dos direitos políticos do Lula. Foi mal entendido quando disse que a condução coercitiva era arbitrária e que o Sérgio Moro estava semeando nuidade. Portanto, é um ato de civilidade declarar a suspeição do Moro e dizer que o Lula tem direito, como qualquer grande bandido, que não é o caso dele, ao devido processo legal. O Lula volta a ser um político para a gente examinar. Juristicamente, fez o melhor direito. Mas não é que ele foi proclamado inocente, como ele, de novo, está mentindo. Politicamente, entretanto, não há como disfarçar que o Lula é o grande responsável do entranhamento cruístico da corrupção na vida brasileira. É inequívoco que o PT transformou a corrupção na fisiologia, loteamento dos estruturas centrais do Estado em envergamento central do modelo de poder que o Lula implantou. No segundo turno de 2018, o senhor fugiu... Não... É... Fugiu. No segundo turno de 2018, o senhor fugiu da sensação com o PT como o diabo faz da cruz. Sim. Não fugi, não. Me senti moralmente obrigado a não sancionar mais essas contradições do PT. Acho que temos de ajudar o povo brasileiro a entender que temos dois terríveis desafios pela frente. O primeiro é derrotar o Bolsonaro e embossar o corrupto que está levando o Brasil a uma condição de terra arrasada. O Brasil está vivendo a pior crise da história. Então, essa é uma tarefa em que todo mundo tem que estar junto. Não vou escolher quem está e quem não está. Quem fez isso foi o Lula. Lá atrás, quando me avistei com o Fernando Henrique Cardoso e assinamos um manifesto, pedi uma união no país contra Bolsonaro e fomos pedir um impeachment. O Lula disse que não é a Maria vai com as outras. Acho que uma missão mais grave é construir o futuro. E se é que construir o futuro é um back to the past? Definitivamente não é. o Lula e Dilma nesse sentido é parte do problema. Lula. Então, a resposta é sim. Silvio. Na primeira tarefa junto da porta do inferno para trás, agora para construir o futuro, o Lula e Dilma é parte central do problema. Lula é candidato desde 1939. Ele não tem nenhuma responsabilidade por ter posto a Dilma? Bolsonaro virou a economia em 4,1%. Ele está se desculpando porque está em uma panda em mim. Alguma razão? a Dilma derrubou 3,2% sem panda em mim. O Palocci é o braço direito desse modelo. Devolveu 100 milhões de reais. Tudo bem, o Chico Chico é da Lula respeito aos afetos do Chico do Chico do Chico do Chico do Chico do Chico para criar um ambiente para isso. Segundo, é grande a necessidade estratégica deste momento. Eu não vou deixar o Lula ganhar essa alambança. É construir o futuro. Infelizmente, neste sentido, a largueza que o sonho não é possível ter as nossas diferenças. o Dio nesse desafio de construir um projeto de futuro. Como vê possíveis projetos aleatoria como os de Luciano Ruck e Sérgio Lula? Acho que o desafio de construir um projeto de país depende de um requisito de experiência que falta há anos. Falta visão, compreensão, conhecimento do Brasil e fraqueza política e o Brasil não aguenta mais estagiários. Meu Deus do céu! Qual era a experiência anterior da Dilma na política? Até o Bolsonaro consegue um terço do Congresso para impedir o impeachment. A Dilma não foi capaz de reunir isso no primeiro ano do mandato. além da estratégia econômica foi um desastre político. O Dio A falta de experiência da qual o senhor fala vale para um eventual candidato a vice? O nome de Luís Atrajano tem sido colocado. Si Não imaginem que eu terei em delicadeza de convidado Luís Atrajano em público. O que posso dizer é que a conheço e que ela é a figura extraordinária. Não só porque ela é uma empresária de grande êxito, mas porque tem uma origem humilde. Começou de baixo, respeito aos trabalhadores, está preocupada com a vacinação do povo genuinamente. Admiro muito ela, mas não convidaria pelos anos. O Dino O senhor concorda conversa com o Ciro faz amor contra as críticas do seu temperamento. Ciro É lisonjeiro para um homem com 63 anos de idade e 40 anos de vida pública que a essa altura a acusação que meus adversários fazem é sobre o meu temperamento. Claro que tenho que ouvir essas críticas porque tenho, enfim, que adaptar uma linguagem diante da expressão à minha indignação. Mas sabendo do que sei, vou fazer o que? Manicar a ordem de leite? Eu sou no interior do Ceará, fui educado na escola pública, meus pais passaram fome, fui governador, comandei a economia do Brasil. O Dino E o João Santana? Ciro É um velho amigo, respeito muito as opiniões dele e temos sim conversado. Não sei se será uma parceria, vamos que ver. O Dino É iminente o final da Jato com a possível suspensão do Moro. Isso é bom ou ruim? Ciro A Lava Jato foi enterrada pelos senhores R.M.C. Bolsonaro no sentido de uma exemplaridade de combater a corrupção. Isso é ruim, mas o sentido de instalar os fluxos do Estado de Direito Democrático está a destempo. Punir corrupção é uma coisa que tem que ser fria, sóbria, serena, severa. Fala da política. O oposto do que Moro só abana os procuradores fizeram. Moro só semeou numidades e os grandes bandidos deste país saíram com o atestado de que o povo não é obrigado a saber o direito como o Lua está fazendo, ser um seno inocente. Tem nada de inocente. Ciro. Lula é um grande bandido? Ciro. O que eu estou dizendo é que quando se comete unidade na percepção do bandido, que não é o caso, você não está punindo o bandido. Não estou falando do Lula. O Dino. com Bolsonaro. Os inquéritos da PF com base na Lei Segurança Nacional cresceram 285%. O senhor é investigado, mas com base no Código Penal. Como avalia? Ciro. Vejo isso como uma coisa muito boa. O senhor Jair Nisseiro está entrando em desespero porque pedir para abrir inquérito é um constrangimento ilegal que nenhum juiz vai dar, nenhum tribunal vai sancionar. Trata-se de uma tentativa de constranger, censurar, que está funcionando pelo oposto. Vejo o meu caso. Estou pouco ligando. Ud. Como vê a crise federativa como o ganador se tendo de agir por conta própria reunindo-se em consórcio para a comprovação? Ciro. O PDT e eu é que assinamos a petição que levou o STF a determinar a autonomia dos entes federativos para, concorrentemente, ajudar a enfrentar a pandemia. E ai de nós se não tivéssemos feito isso, porque lá atrás o governo anunciou que é uma gripezinha, estimulou a aglomeração, evitou importar respiradores. Foi um desastre completo. E ainda age como charlatão prescrevendo remédios e canais como o Eduardo Pazuello só agrava um fenômeno. O que teria acontecido com o Brasil se os prefeitos governadores não tivessem por ido atrás? E estaríamos contando um milhão de mortos. Agora isso é uma loucura, porque é no limite genocida. o que é no limite genocida. A seguir, as notícias das colunas FEC, Futebol Esporte Companhia e Gaze. E ainda, as notícias das colunas Notizap, Destaque Bizarro Notizap, Destaque Bizarro e a última do J.A. Jornal André Mourinho volta já já. Não saia daí, hein? Eu volto com muito mais informações para você aqui no canal André Mourinho. O canal cheio de vídeos da profe. Canal André Mourinho. Sim, diz assim. Tá todo mundo no Mac e todo mundo tem a sua mania. Isso é Maczice. A minha Maczice é molho ranch em tudo. Sundae com calda de morango e calda de chocolate. Eu quero Big Mac com molho extra e piquins extra. E você, pequenininho? A minha é colocar nuggets dentro do cheddar. Eu gosto de batata. Tá todo mundo no Mac. Cada um com a sua Maczice. Qual é a sua? Tá todo mundo no Mac e todo mundo tem a sua mania. Isso é Maczice. A minha Maczice é molho ranch em tudo. No quarteirão, na batata. Hum, é mal. Desculpa. Minha Maczice sundae com calda de morango e calda de chocolate. Miga, eu quero um Big Mac com molho extra e piquins extra. Minha Maczice. E você, pequenininho? Minha é colocar nuggets dentro do cheddar. Eu gosto de batata. Tá todo mundo no Mac. Cada um com a sua Maczice. Qual é a sua? Toda atitude, grande ou pequena, faz diferença agora. Por isso, o Magalu tá fazendo tudo o que pode pra que você compre com segurança. Esse é o compromisso. Reforçou todas as medidas pra garantir a saúde dos seus colaboradores e a sua também. Por isso, decidiu dar frete grátis por tempo indeterminado pra que você compre sem sair de casa. com a entrega mais rápida do Brasil. Tudo o que você precisa, tem no Macalu. O Brasil tem um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo. E a bandeira do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, sempre foi a da alimentação saudável. Para dar ainda mais segurança às refeições durante a pandemia, o FNDE desenvolveu o Guia de Segurança Alimentar e Nutricional para retorno às aulas. Elaborado por especialistas em saúde e alimentação, o Guia tem recomendações para todas as etapas da alimentação escolar. Transporte, armazenamento, higienização, manipulação dos alimentos, o modo de servir, tudo foi adaptado à nova realidade. Alguns procedimentos mudaram, mas o carinho com que preparamos essas refeições será sempre o mesmo. Consulte o Guia completo em fmde.gov.br Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Aí, boneco do piano, manda bala. Até quando tudo tá cinza, a diversão continua. E ó eles lá, o cantor de karaokê, o piadista semi-profissional, o aeromoço que canta rap, o dono de cachorro e skatista, o artista sem plateia. Sabe como a Fanta chama esse pessoal? Galera com mais cores. Isso aí, aquele pessoal que rala pra fazer os outros darem risada. Que vive colorido, come colorido, bebe colorido. Cê sacou, né? Galera com mais cores. Uma galera que se nega a ficar séria. O taxista, que não é só taxista. E qualquer amigo seu que ria alto de verdade quando digita kkkk. É, essa gente também tem prova pra fazer, conta pra pagar. Mas não tem tempo ruim, não. Não pra galera com mais cores. E quer saber? A gente precisa de gente com mais cores por aí mesmo. pra que o cinza nunca ganhe. Fanta. Se tem um lugar que tá com saudade de abraçar, é o estado do Rio de Janeiro. O povo daqui é do abraço apertado. Gostamos mesmo é do calor humano e de calor a gente entende. Abraçamos quando encontramos, despedimos e no gol é pra lá que a gente corre. Afinal, nascemos abençoados pelos braços dele. E agora chegou a hora. Vamos nos unir para abraçar a vacinação contra a covid-19. A vacina é a única forma de nos proteger e devolver a nossa alegria de forma segura e eficaz. Pode confiar. A vacinação no estado do Rio de Janeiro começou. Informe-se em rj.gov.br barra rioabraça a vacina. Mas peraí, ainda não dá pra comemorar do jeito que a gente gosta. É preciso se proteger e proteger quem você ama. Lave as mãos, use máscara, álcool gel, evite aglomerações. O Rio abraça a vacina. Porque o Rio abraça a vida. Governo do estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. muito bem, de volta aqui pra você agora com as notícias do esporte. Em clássico melancólico, Vasco e Botafogo empatem em São Januário. O Alvineuro saiu na frente no primeiro tempo com gol contra de Zeca. O Cronautino igualou o marcador na etapa final aos 41 com Carlinhos. Rivais da série B do Campeonato Brasileiro em 2021, Vasco da Gama e Botafogo se enfrentaram pela primeira vez no ano em São Januário e protagonizaram um clássico difícil de assistir. Com os dois times bem abaixo tecnicamente, o resultado não poderia ser um empate. O Alvineuro saiu na frente no primeiro tempo com gol contra de Zeca. O Cronautino igualou o marcador na etapa final aos 41 com Carlinhos após bobeada do zagueiro Marcelo Benvenido. O primeiro tempo entre Vasco e Botafogo não foi dos melhores. Na verdade, foi dos piores. Os dois times que estão em fase de reformulação para a gente pela série B protagonizaram os primeiros 45 minutos bem ruins em São Januário. O Cronautino teve até uma aposta de bola maior, 62 contra 38% do rival, mas não soube transformar em chances de gols. Já o Botafogo claramente tinha estratégia de atuar no contra-ataque, mas também não estava em uma noite feliz. O primeiro lance de perigo no jogo foi justamente Solve Negro aos seus 8 minutos. Ricardo Graça errou o passo na saída de bola. Marcinho pegou, avançou pela direita e cruzou para o Arley que cabeçou para a falha. O Vasco respondeu aos 28. Marquinhos Gabriel bateu o escanteio. Thiago Reis desviou no primeiro pau e Ricardo cabeçou firme na sequência. Douglas Borges espalmou e Cano afastou o perigo. Aos 34, o lance que resumiu o péssimo no primeiro tempo dos vascaínos. Jonathan tabelou com Babi e chutou de fora da área. A bola bateu em Hernando que caiu. No rebote, o Arley abriu parafiso que cruzou o rasteiro. Zeca tentou cortar e jogou para o próprio gol. Jogou a visão em São João. Aos 41, Botafogo protagonizou um lance tão feio quanto foi no campo de ataque. Aos 41, Botafogo protagonizou um lance tão feio quanto foi no campo de ataque. Rickson acionou o Arley na esquerda. O atacante parou e rolou para trás, mas Marcinho, mesmo livre, furou e perdeu boa chance de finalização, sendo a última jogada interessante no primeiro tempo. Na segunda etapa, o nível continuou ruim, mostrando o porquê de as duas equipes estarem na saída. O primeiro lance perigoso aconteceu aos 18 minutos. Andrei fez boa jogada pela direita e cruzou. Douglas Borges conseguiu dar um tapa na bola sobre o PMT que chutou no travessão e quase foi o empate do máximo. Aos 21, Botafogo respondeu para o Matheus o Abir. Kaique desceu pela direita e cruzou na medida para o Camisa 11 e cabeceou por cima do gol. de perdição, grande oportunidade de ampliar o marcador. Aos 35, o alvinegro voltou a chegar com perigo. Rafael Navarro ajeitou para ele, invadiu a área, driblou o Léo Mas e chutou, mas Lucão fez boa defesa e salvou o Vasco. Quando o jogo se encaminhava para uma luta do Botafogo, os deuses do futebol resolveram ser justos e fizeram com que o Vasco empatasse e deixasse placar mais honesto com o empate. Marquinhos Gabriel bateu o escanteio da direita, Laranjea de Beu no primeiro pau e Carlinhos Livre completou para o gol para deixar tudo igual no marcador. Aos 41 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Vasco segue sem vencer no Campeonato Caioca e terminou a quarta rodada para Tastlanabá na penúltima colocação com apenas dois pontos. Botafogo perdeu posição e caiu para a quinta colocação com seis pontos. O Vasco volta a campo na próxima quarta-feira às seis horas da tarde em São Janói para pegar o Macaé. No mesmo dia às 9h35 da noite o Botafogo tem mais um clássico pela frente mas dessa vez contra o Flamengo e no estádio do Rio de Janeiro. Aliás, jogo esse que a Record irá transmitir para parte da rede. Há esperança de que ele possa deixar a intubação de Parreira sobre a situação de Branco. Ex-jogador está internado com as complicações no quadro de Chora Navarro. Carlos Alberto Parreira falou sobre a situação médica de Branco O ex-jogador campeão na Copa de 1994 tem um quadro grave por conta da Covid-19 e segue intubado no hospital. Em entrevista ao programa do Ninho Esportivo da Rádio Bandeirantes de São Paulo Parreira deu detalhes sobre a situação do ex-lateral. A última notícia que recebi é que ele estava se recuperando de um modo satisfatório que há a esperança de que ele possa deixar a intubação. A gente tem uma amizagem muito grande e estamos em oração para que ele se recupere provavelmente saia logo do respeito. Ele é um guerreiro. O ex-jogador que trabalhou com o Branco no Fluminense na seleção relembrou quando convocou o defensor para a Copa do Mundo. Quando convoquei o Branco ele estava machucado recebia muita pancada. em 84 em 84 10 anos antes nós fomos campeões brasileiros com o Fluminense e ele jogou muito e daí para a frente ele sempre se mostrou um guerreiro. Entra em campo para ganhar. Quando chegou a Copa fiz questão de trazê-lo. Eu que o banquei. aliás se não fosse o Branco o Brasil talvez permanecesse no empate com a Holanda nas quartas finales que foi graças ao primeiro graças a Deus e segundo graças ao Branco que cobrou a falta de fora da área e fez um belíssimo gol contra a Holanda desempatou a partida. Brasil 3 Holanda 2 nas quartas de final da Copa de 94 nos Estados Unidos. O gol que garantiu a vaga sem final. e na sem final enfrentaríamos novamente a Suécia. Sim, pois já tínhamos enfrentado a Suécia na fase de grupos e empatamos no jogo na fase de grupos por um ano. A sorte é que nós estávamos classificados para as oitavas de final. já é já no na sem final o gol saiu com um gol de Romário no segundo tempo e aí vencemos a competição por 1 a 0 em cima da Suécia. Gol de cabeça de Romário na cobrança de canteiro. E aí o que mais? aí na final houve aquela emoção toda e tal. Foi empate tanto no jogo normal quanto na prorrogação. Aí o chute de baixo para fora e garantiu o nosso tetra campeonato. Então na Copa de 94 vamos para a próxima notícia? Vamos? Então vamos lá. Gabigol tenta impedir que sair da Globo aborde detenção em cassino mas justiça nega. Último episódio documentário sobre a vida dos atacantes do Flamengo foi disponibilizado neste momento. O último episódio de predestinado série documental sobre a vida de Gabigol no Globo Play abordou a polêmica de ida do jogador um cassino e um cassino com o destino e meia com a onda e meia. No entanto a empresa responsável pela carreira do jogador tentou impedir que o tema fosse abordado mas teve pedido negado pela justiça. Na manhã do dia 20 de março de 2021 o requerente tomou conhecimento que a requerida sem qualquer comunicação pré-gloanluência iria lançar o episódio do documentário predestinado narrando os detalhes da ida do atleta Gabigol a um local que foi descrito como sendo um cassino e que devido a aglomeração de pessoas que se encontravam no local em especial pela vedação imposta pela Panda e meia mundial causada pela Corvius 19. O mesmo foi convidado a se retear do recinto e prestar depoimento junto às autoridades competentes diz um texto do documento divulgado inicialmente pelo portal Mundo Rubro Negro. Na parte final da série há também trecho na entrevista quando se diz que o atacante é o fantástico sobre o tema opa só um momento eu tranquei né pode entrar eu sem que eu tranquei é mania minha sem que é na parte final da série há também trecho da entrevista concedida pelo atacante ao fantástico sobre o tema e palavras do juiz responsável pelo caso no último domingo Gabigol foi detido em um cassino clandestino na cidade de São Paulo segundo a polícia havia cerca de 200 pessoas no local e o atacante se escondeu embaixo da mesa após a chegada das autoridades Roger valoriza a vitória do Fluminense e afirma o campeonato caiota é muito difícil tricolor superou o Bangu por 1 a 0 Roger Machado gostou da atuação do Fluminense na vitória sobre o Bangu por 1 a 0 na noite do último sábado em São Januário após a partida o treinador exaltou a atuação de Pauline Piganço como falso 9 e valorizou a vitória o Paulo Henrique Piganço chegando à frente como falso 9 deu uma dinâmica interessante o que eu pedi no intervalo era que quando ele não tivesse participado estivesse dentro da área e foi assim que ele conseguiu fazer o gol o gol da vitória o campeonato carioca é muito difícil em 70% do jogo tivemos um nível altíssimo evidentemente sabemos que não vamos dominar o adversário sempre afirmou Roger o treinador porém diz que não pretende utilizar sempre uma exploração sem centroavante de origem é uma adaptação aos jogadores que tenho à disposição neste momento hoje foi um tripé de meias como um pau flutuando à frente tendo jogadores rápidos pelas beiradas para que ele pudesse iniciar mas é um esquema que eu gosto de jogar também já joguei de todas as formas quero ter alternativas sobre todas as dificuldades que foram apresentadas nas partidas de acordo com as características e qualidades de adversário completou o Fluminense volta a campo na próxima terça-feira às 6 horas da tarde contra o Boa Vista em Bacaxá lá na região do Flávio muito bem, muito bem, muito bem atuações do Flamengo Rodrigo Muniz aumenta a artilharia e Bruno Guiana e Bruno Guiana tem boa história atacante entra no intervalo e faz dois gols na goleada sobre o Resende zagueiro mostra a segurança Rodrigo Muniz voltou a mostrar estrela entrou no intervalo e fez dois gols um deles no início de primeiro é o artilheiro do Flamengo no Carioca com quatro gols em oito jogos nota 8 Vittin jogou o mais participativo do Flamengo na partida criou boas chances pela direita fez um golaço de bola da área e ainda participou do gol de Pedro nota 7,6 Mateusinho segundo na defesa foi uma das principais opções ofensivas do Flamengo especialmente no segundo tempo deu assistência para um gol de Rodrigo Muniz nota 7 Bruno Vian boa estreia do zagueiro não foi tão exigido na defesa mas mostrou qualidade na saída de bola e velocidade nota 6,6 confia todas as notas Hugo 5,5 Mateusinho 7 Bruno Vian 6,5 Léo Pereira 6 René 6 Hugo Moura sem nota João Home 6,5 Pepe 6 Vitinho 7,5 Pedro 6,5 Michael ou Michael perdão 5 entrar Richard 5,5 Rodrigo Muniz 8 Max e Lázaro sem nota aliás o Flamengo derrotou o Rezende na sexta-feira por 4 a 1 pilotos da Nascar trocam socos após acidentes nos boxes batida foi logo após Henrik invadir por alguns instantes a área do rival Durante a etapa da Nascar em Atlanta nos Estados Unidos os pilotos Daniel Henrik e Noah Graxon se chocaram na parada do Pitzel ao fim da corrida enquanto o Graxon estava dando uma entrevista Daniel começou a brigar fisicamente com outro piloto tudo aconteceu por conta de um instante na reta final da prova quando o carro de Graxon atingiu o de Henry a partida foi logo após Henry invadir por alguns instantes a área do rival ele engatou a ré e recuou aí fez um buraco na frente do meu carro fez um buraco no meu carro e eu devolvi com um soco no olho dele estamos quites disse Daniel enquanto Noah aproveitou para se defender não sei porque ele está bravo estávamos atrás dele vindo para os boxes então ele estava em nosso box e eu tive de contornado na coluna da Fabio Oliveira morre ator do filme Cidade de Deus de Covil de 19 intérprete do pai do protagonista Buscapé Edson Montenegro tinha 63 anos estava internado há uma semana em um hospital na capital paulista o ator Edson Montenegro morreu na madrugada deste domingo dia 21 de complicações da Covid-19 ele estava internado há uma semana no hospital paulistano em São Paulo depois de apresentar os sintomas da doença e já estava com cerca de 55% dos seus pulmões comprometidos por causa da doença dois dias depois da internação o quadro piorou e Edson teve 100 dados ele não resistiu e veio a falecer diretor do musical Dan Summer um dos últimos rapazes da tour Miguel Falabella lamentou a morte do amigo que os anjos estejam a porta para recebê-lo siga em direção a luz saudades Edson Montenegro vítima da Covid ator eu tinha lhe convidado para fazer Marrom musical ano que vem o convite vale espero que você nos visite e sentado nas falas de luz sopre para o seu elenco seu talento e inspiração esteve Edson tinha 63 anos e atua em novelas como Apocalipse de 2019 da Record e em Cúmplos fiz de um resgate em 2015 do SBT e participou da série Dona Flor e Seus Dois Maridos de 1998 da Globo mas ficou marcado pelo filme Cidade de Deus de 2002 no qual interpretou Dito o pai de Buscapé personagem de Alexandre Rodrigues além de ator ele era cantor e dublador nascem as filhas de Joaquim Nox ator e apresionador faz um longo texto para anunciar a chegada das gêmeas e se declara mulher atual Marcela Falgaça nasceram neste sábado dia 20 as gêmeas Pietra e Sofia filhos de Joaquim Nox e Marcela Falgaça a notícia foi dada pelo ator no Instagram no dia seguinte do parto na rede social o ator e apresionador se emociona com a chegada das meninas e o novo ciclo que começa na sua vida tudo o que eu vivi nestes 40 anos hoje eu entendo que de certa forma foi esperado e espero por esse momento agora minhas filhas nasceram ontem quer dizer no caso sábado dia 20 às 10 horas da manhã e entendi também que meu coração que antes batia sozinho dentro do meu peito agora são dois e batem do lado de fora do meu corpo eu vivo por elas eu sou delas eu penso nelas eu sonho com elas eu sofro por elas eu sou o pai delas como eu sou parece até aquela música do Nando Rei que eu sou dela porque eu vivo por ela sou dela e sem ela não sou parece até aquela música do Nando Rei a música sou dela Joaquim também fez uma declaração de amor à mulher a cela é o meu norte que potência meu Deus do céu na hora do parto é alucinante o momento do parto realizar concretamente aquele sonho tão imenso durante a gravidez é tão bonito e ela foi simplesmente inacreditável é uma mãe muito poderosa eu te amo e vou te amar até o último dia da minha vida ainda não é coluna da Fábio Livê geraldo Luiz recebe alta do hospital após 22 dias de interração por causa da Covid-19 apresonador acredita que sua coisa foi um milagre já que 70% já que teve 70% dos pulmões apetados o apresonador geraldo Luiz recebeu alta neste domingo dia 21 após 22 dias internado no hospital Vila Nova está em São Paulo por conta da Covid-19 depois de 22 depois de 22 dias internado tive depois de 22 dias internado tive alta ontem à noite passei uma travessia como de um rio tubulento que aos poucos foi acalmando agradeci toda a equipe de enfermeiros médicos e minha amiga que diretamente foi a responsável pelo tratamento com o entorço de volta mulher determinado salvar vidas doutora Ludmilla Ajar só que a conta dela é arroba DRA LUDH M ILA H A J E tanto cuidou de mim O que senti quando elas entraram no quarto Uma voz de Deus interna em mim Vocês que olharam tanto por mim Muito obrigado Que Jesus cuide de vocês A gratidão por voltar viu por acaso Estribuindo a legenda de uma foto em que aparece com a equipe O aprisionador do programa Noite a Nossa da Record postou antes de contar a novidade sobre a sua saída do hospital uma foto da radiografia de seu pulmão mostrando que o órgão foi 70% afetado e considerava um milagre a sua cura Aqui o milagre Como não mostrava a vocês o que a COVID fez comigo Pouca gente hoje vive milagres ou tem provas sobre essa misericórdia divina Fiquei 10 dias na UTI aos cuidados da competente e séria doutora Ludmilla que aplicou em meu corpo remédios que a ciência indica O resto é conversa e perdas de tempo e vidas Meu pulmão foi afetar 70% de uma pneumonia a parte branca onde o luz pegou a parte preta uns câncer foi a única que ficou Não precisei ser entubado as sequelas normais ficaram e eu estou lutando dia a dia O banho sozinho ainda não mas virá Tenho que recuperar a massa Perdi 11 quilos Estou mais feliz Nasce uma vez um geral de mim Na coluna da família famosos voltam a pedir corrente de orações para Paulo Gustavo Amigos e colegas da profissão usam as redes sociais para mandar energias positivas ao ator e apresentador Amigos e artistas voltam a pedir nas redes sociais para as recuperações de Paulo Gustavo O ator está internado em um hospital no Rio de Janeiro desde que testou positivo para a Covid-19 no último sábado de apreço O marido também apresorador Tales Bretas chegou a compartilhar nas redes sociais sobre a evolução do estado de saúde e disse que eles venceriam o vírus mas agora não dá mais notícias Agora a coluna de profissão de Paulo faz em corrente que o segundo Tata Werner que está atravessando um momento difícil Nesta madrugada de domingo dia 21 Luciano Huck publicou uma foto de Paulo Gustavo Estamos rezando por vocês a coluna procurou a assessoria do ator que enviou um comunicado O quadro dele é estável apresentando a cada dia uma pequena melhora Estamos muito confiantes em sua recuperação Ela já vem acontecendo mas o processo é de fato gradativo Temos todos que ter calma e paciência para entender que é um dia de cada vez A família agradece imensamente todo o carinho que tem recebido e pede a todos que continuem na corrente de área de orações pela pronta recuperação do Paulo Luciano Huck Amado Paulo Gustavo Hoje a conta é arroba paulogustavo31 Estamos rezando por você Estamos pensando em você Estamos com você E você se repere logo Que a vacina chegue logo para todos E possamos voltar a dar risadas juntos E aí Arroba Angélica De si Arroba Tales Bretas Só que Angélica Que são as contas de Angélica e do marido do Paulo Gustavo A Angélica é Arroba Angélica K Ou melhor Angélica K S Y E a conta da Prudendo Angélica E a conta do Tales Bretas é Arroba T H A L E S B R E T A S Tales Bretas Marcos Magel disse assim Eu só penso na sua gargalhada Penso no amor incondicional que você tem para sua família seus amigos e fãs Eu só mentalizo você feliz curtir um show da Beyoncé e me ligando depois para dizer que como por a peruca igual a dela você com seu humor e paixão pela arte já tocou o coração de tanta gente agora é nossa vez de tocar você com nossas orações e já está dando muito certo nós te amamos muito arroba paulo gustavo 31 que é a conta do clipe do paulo gustavo Fiorella Mateus disse assim com notícias boas e energia positiva compartilho meu amor minha amizade e admiração por você vai dar tudo certo já já vocês saem em casa no aconchego da sua família agarrar os meninos e talhos e fazendo o Brasil inteiro sorrir meu pensamento está com você e talhos em todos os dias e todas as horas vocês são amados por um país inteiro deixo aqui também meus sentimentos para todos que assim como eu estão preocupados e sofremos por quem a gente ama força fé e resiliência vamos continuar emanando nossas preces e energias com nosso amor por ele tem força te amo infinito PG Cacau Protase disse assim sou fã desse cara generoso maravilhoso gente muito boa lindo é muita coisa boa em uma pessoa só arroba paulo gustavo 31 receba todo nosso amor e energia que estamos emanando para você sai logo daí eu tenho muita promessa para pagar vem eu peço a Deus minuto em minuto que traga cor para você e para todos os doentes dessa doença que eu não quero mais falar o nome Deus te cubra que Maria Aparecida te cubra com o teu mando sagrado Deus abençoe e proteja nossas mães não deixando que elas sofram amém vamos rezar todos os dias gente 10 horas da manhã 3 horas da tarde terça misericórdia na página arroba terço com cacau só que terço com c sem acento sem o o o acedilha tá terco com cacau arroba terco com cacau 6 horas da tarde vamos juntos nessa corrente para a cura Mariana Xavier eu já mandei você sair dessa mercadoria para dizer outra coisa desse hospital coração está apertadinho por aqui sigamos enviando todas as melhores vibrações para que o arroba paulo gustavo 31 fique ótimo e volte para casa logo melhor estilo do Dona Hermine xingando todo mundo arrancando o acesso esquecendo o sapato e fazendo a gente se acabar de tanta risada e tanta alegria essa foto é do dia de gravação na clássica cena do exame de fezes no primeiro filme quem lembra? Carolina Dica vim aqui pedir uma corrente de orações bem linda e poderosa para o meu amigo arroba paulo gustavo 31 e para todos que tanto precisam neste momento com tanta dor que nosso país atravessa não tem como falar de outro assunto então vim aqui pedir reze olhe medite vamos usar nossa energia o que de fato importa nossa saúde outra hora a gente fala sobre o resto um beijo tatá vermelho paulo gustavo está atravessando um momento difícil o oração é uma arma poderosa gratuita e eficaz não importa sua religião todas são legítimas vamos rezar para o paulo sair logo dessa e voltar a fazer o que ele mais ama fazer vocês irem paulo é assim generosidade pura engraçado 24 horas rezemos hoje por ele e por todos que estão precisando de saúde rezemos por todos que perderam pessoas queridas rezemos pelas mães angustiadas por seus filhos rezemos pelas pessoas que adorariam poder ficar em casa em segurança mas não podem senão não tem como sustentar seus filhos oremos pelos que precisam sair para trabalhar porque não tem outra opção pelos profissionais da linha de frente maqueiros técnicos motoristas enfermeiros médicos camarão toda equipe de limpeza e claro orar e vigiar não adianta rezar e ser irresponsável máscara alguém gera o distanciamento por favor amigos se cuidem se você pudesse me dizer até onde vai a sua fé na coluna da fábio livre gilberto muda de alvo e decide mandar rodolfo economista disse sua intuição pede para indicar o sertanejo em conversa com o Sarah no início da taxa deste domingo dia 21 o Gil surpreendeu ao revelar que mudou o alvo da indicação do 8º pernambucano o economista pernambucano vai mandar rodolfo sem chance de bate-bolta vou na minha intuição na pior das hipóteses vou ser taxado como falso afirmou ele e Sarah minimizou ao dizer que ele não está sendo duas caras e se o público ficar com ódio de mim depois disso é bom que eu fico ainda mais protagonista é ele e acabou se ele voltar aqui acabou a minha vida explicou o líder que assumiu não ter gostado do comentário que ele fez para a Fiuk com o vestido mandado como figurino pela produção do programa achei pesado o brother já tinha decidido mandar Arthur que até pediu o passeio indicado mas Gil mudou de ideia ao acordar neste domingo mesmo assim ele assume que saia inseguro e não descartou a possibilidade de mudar de ideia novamente até a noite eu não quero mandar ele vai ser muito incoerente só que sabe quando algo gritam seu ouvido vai fazer alguma coisa pelo Arthur expulso internautas veem beijo forçado e pedem saída de Arthur Crossiteiro e Carla Dias ficaram no intervalo de algumas discussões após Arthur e Carla ficarem na madrugada deste domingo durante a festa do BB21 os espectadores do programa levantaram um assunto bem sério nas redes sociais dessa vez não se trata de aprovar ou não o relacionamento do Crossiteiro e da atriz mas sim sobre uma conduta criminosa que poderia configurar a série para muitos no twitter apesar de terem se entendido depois o primeiro beijo de Arthur em Carla teria sido forçado após a de Cíntese dizer não algumas vezes por isso as hashtags Arthur expulso e não é não estão entre os temas mais comentados na rede social grávida gêmea do nado impressiona pelo barrigão Bianca Fé expostou o vídeo dançando ao lado da irmã branca Bianca Fé de 33 anos está gravidíssima a espera de Isaac a ex-atleta de laço sincronizada anunciou a gravidez em dezembro do ano passado e já está ostentando um barrigão nas redes sociais ao lado da irmã branca as duas se divertem em fotos e em coreografias de música em vídeo postado no Instagram onde Bia impressiona pelo tamanho da barriga as duas dançam hit apaga a luz apaga tudo do Inici Top DJ TN Beat DJ TS e DJ Duarte aquela música que diz apaga tudo apaga a luz apaga tudo apaga a luz apaga tudo apaga a luz nos comentários as duas receberam muitos elogios gente você grávida com mais disposição que eu as duas estão lindas disse uma seguidora voltando a notícia do BB se você pudesse me dizer Carla Pérez versus Fiuk versus Rodolfo entenda como foi formado oitavo Paidão BB21 quem está no Paidão o trio Carla Dias Fiuk e Rodolfo os três estão na oitava Berlim no BB21 formada no este domingo dia 21 de março o trio disputa os vós do público até a próxima terça-feira dia 23 de março para permanecer na casa mais vigiada do Brasil confia como se formou oitavo Paidão do Brasil 21 e aproveite para votar primeiros emparedados oitavo Paidão BB21 começou a ser formado na prova do líder Carla Dias Fiuk foram os primeiros a existir da prova e consequentemente estão indicados ao Paidão Anjo Vitube anjo da semana escolheu dar a imunidade para Thaís assim a Goiân se livrou do oitavo Paidão Carla Dias não usou o poder de gritar a imunidade pela segunda semana e assim não contará mais com ele para o restante do jogo Líder Gilberto venceu a prova de resistência e se tornou o líder da semana o doutor Ana em economia votou em Rodolfo Vossos da Casa Confira como foram os Vossos da Casa no confessionário Arthur votou em Vitube Rodolfo votou em Juliette Caio votou em Juliette Carla Dias votou em Caio Sara votou em Juliette Juliette votou em Arthur Pocah votou em Juliette Thaís votou em Caio Vitube votou em Caio Fiuk votou em Arthur João Luiz votou em Arthur e Camila de Lucas votou em Caio Caio e Juliette empataram com 4 Vossos o líder Gilberto teve de dar o voto de Minerva entre os dois ele escolheu indicar Caio para o Paredão o Goiân foi disputar a prova bate-volta com Carla Dias e Fiuk prova bate-volta a prova bate-volta foi disputada por Caio e Carla Dias e Fiuk o trio passou por várias etapas e a disputa acabou sendo vencida por Caio assim o Paredão foi formado entre Carla Dias Fiuk e Rodolfo dedo duro Gilberto pega o dedo duro e sorteia o nome de Juliette assiste a história e saber o voto de Saio na formação do Ita Paredão a brasileira revela que voltou na advogada em seguida Vitube é sorteada e pede para saber o voto de Caio o fazendeiro conta que também voltou na Paredão intervalo voltamos já com as notícias as colunas notiz notiz destaque bizarro e a última no J.A. o Jornal André Mourinho volta já já não saia daí eu volto com muito mais informações para você aqui no canal André Mourinho o canal cheio de vídeos até o fim o canal André Mourinho simples assim você sabe o que a flusão tem tem piso pra sala tem tem móvel de madeira tem materiais de construção tem decorar sua sala também tem preto como ninguém só vem sua história pode mudar seu visual pode mudar seu cabelo pode mudar mas não pode ressecar novo Nieli Gold bomba de hidratação chocolate com extrato de cacau e maxi queratina pra você uma explosão de hidratação chega de cabelo seco agora é bomba uma dica a gente pode mudar mas sem deixar de hidratar novo Nieli Gold bomba de hidratação chocolate resultado imediato Alarmes Veri Suri posso ajudar? Olá quero instalar o alarme monitorado na minha casa o senhor sofreu algum roubo? viajamos o fim de semana e nossa casa foi invadida não se preocupe enviaremos um especialista de segurança e ele instalará o seu alarme ainda hoje muito obrigado ficaremos mais tranquilos Alarmes monitorados Veri Suri proteção para sua residência e negócio instale hoje mesmo ligue 0300 50 50 180 ou acesse verissuri.com.br No trânsito é assim de um lado você respeita os limites de velocidade do outro diminui as chances de um acidente de um lado você não mistura bebida e direção do outro você deixa o trânsito mais seguro se você mantém distância do motociclista promove uma boa convivência e se você sinaliza quando vai trocar de faixa você protege quem é mais frágil de todos os lados no trânsito só existe um lado certo o lado do respeito e da atenção perceba o risco proteja a vida Denatran Governo Federal quer um seguro a partir de 85 centavos ao dia e 1,50 por dependente então fale com a Santa Casa Copacabana que deixa sua família sossegada temos o melhor plano de assistência funeral e muitos benefícios para você sem limite de idade 3 mil reais de indenização em caso de morte natural e 30 mil em morte acidental além disso sorteios mensais de 30 mil reais pela Loteria Federal no nosso clube de vantagens oferecemos descontos de até 80% em consultas exames medicamentos bem estar e serviços odontológicos contamos ainda com assistência inventário auxílio cesta básica no período de 6 meses tem outro seguro e quer mudar para melhor? compramos a carência de qualquer plano a atenção igrejas compramos a sua carência também ah, tem um pet temos planos para os bichinhos a partir de 5 reais garanta a tranquilidade da sua família 3279-8800 Santa Casa Copacabana com você tradição em plano de saúde a maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio mais de mil médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados qualidade comprovada bom preço com vantagens e economia empresário estamos prontos para cuidar dos seus funcionários é real é assim venha com a sua empresa para o Assim Saúde ligue já 2102-5555 ou fale com o seu corretor existem duas maneiras de encarar a força do vírus assim ou assim achar que já está tudo bem que o vírus está sob controle que não precisamos mais nos proteger é tapar os olhos para a realidade não jogue fora todo o esforço que já fez continue usando máscara higienizando as mãos evite ambientes com muitas pessoas a gente cansou do vírus pena que ele ainda não cansou da gente muito bem estou de volta agora com as notícias desmentidas para você Proxalutamida foi comprovada cientificamente como a cura da Covid-19 a cura da Covid-19 foi encontrada trata-se da Proxalutamida medicamento que reduz as mortes causadas pela doença em 90% será? está enganado quem acha que o trabalho de segurar a empolgação em relação em relação às notícias que de fato são boas é fácil porém infelizmente é nosso trabalho separar o que temos de real em pesquisas e exageros que surgem em redes sociais e a história de hoje é de mais um medicamento sendo apresentado como a cura da Covid-19 A Proxalutamida De acordo com mensagens que circulam online a Proxalutamida medicamento utilizado para o tratamento do câncer de próstata ou melhor do câncer de próstata e até o momento sem registro no Brasil teria sido confirmado como a nova cura da Covid-19 A base para tudo seria a apresentação de um estudo real de gastipassagem por parte de pesquisadores brasileiros em que a medicação teria capacidade de reduzir as mortes por Covid-19 e até 92% Confio em algumas das mensagens que circulam online só um momento Muito bem Versão Proxalutamida Govil de 19 Um dia glorioso para a ciência brasileira Dr. Kardegiane encontra cura para pacientes graves 92% de redução nas mortes Ontem no caso 12 de março de 2021 Foi um dia glorioso para a ciência nacional Foi divulgado um resultado de um estudo brasileiro muito aguardado na comunidade médica Representa virtualmente a cura da Covid-19 Já pode ser considerado como uma bala de prata em pacientes com a doença avançada com comprometimento nos pulmões Essa é a primeira versão A versão 2 Guardem esse nome Proxalutamina Droga da cura da Covid E o melhor Estudo desenvolvido por especialistas brasileiros Versão 3 Ao que tudo indica a cura da Covid parece ter sido descoberta E a notícia fica ainda melhor quando sabemos que o estudo está sendo realizado no Brasil O médico brasileiro Flávio Cadegiani e o médico americano Andy Gorin lideram um estudo que está sendo realizado no Brasil com o medicamento coxalutamida que apresentou resultados impressionantes inclusive quando testado em pacientes acometidos pela Bahia no PP1 Versão 4 Vocês viram sobre o estudo brasileiro padrão ou o com coxalutamina conduzida por médicos pesquisados da Unifesto reduz mais de 90% a mortalidade mesmo em tratamentos tardios Proxalutamida Foi comprovada cientificamente como a cura da Covid-19 As mensagens sempre acompanhadas do vídeo da apresentação circularam com muita força na internet Por isso cá estamos para separar o jogo do trigo Há um estudo promissor em relação a proxalutamida Sim, há É possível dizer que o remédio é a cura da Covid-19 Pelo menos no enquanto não Antes de falar dos contras da tese que esperamos com sinceridade que sejam superados Vamos falar dos prós Há um estudo feito com pacientes do Amazonas que aponta que o remédio reduziu o tempo de hospitalização em até 70% e a quantidade de mortes em 92% em relação ao grupo que tomou placebo O estudo foi apresentado publicamente por pesquisadores brasileiros Dados os prós vamos aos contras Como falamos algumas vezes como por exemplo em checagem relacionada a remédios apresentados como milagros como hidroxoroquina e vermictina e mais recentemente a flutamina para uma medicação ser mostrada como eficaz para uma doença como a Covid-19 são necessárias algumas etapas Primeiro a pesquisa tem que ser revisada por pais e publicadas em revistas científicas No caso da Covid-19 é claro que se há uma publicação e que se uma publicação sair em uma revista de nome há a possibilidade de países aprovarem os medicamentos para uso emergencial como aconteceu com o remédio no Brasil Falando da proxalutamida o que temos por enquanto é um remédio em testes Nesta semana no mínimo dois veículos de mídia alertaram contra o Oba em relação a proxalutamida o UOL apontou algumas questões no estudo que ainda precisam ser alinhadas e que os dados apresentados são insuficientes para que seja feita uma revisão o UOL ressaltou que ainda não há publicação científica falando do estudo em questão especialistas ouvidos pelo site também apontam que não se sabe qual foi o tratamento base utilizado no estudo e que o tempo de internação e os dados foram enchemados por fim foi destacado que a médica de mortes deve ser a média de morte do grupo placebo 47,6% é altíssima até mesmo para quem está em um hospital o Estadão por meio do Estadão Verifica que ao serviço de checagem cravou que não dá para afirmar que a proxalutamida é a cura da covid-19 a checagem apontou que um dos pesquisadores inclusive não confirmou que o remédio é a cura para a covid-19 ele apontou que são necessárias mais investigações especialistas também destacaram os pontos citados na matéria do UOL resumindo ainda não é possível dizer que a proxalutamida seja a cura da covid-19 proxalutamida os próprios pesquisadores estão cuidadosos em apontar para isso cabe a nós esperar por mais detalhes do estudo e se for o caso comemorar que temos uma cura infelizmente isso é impossível irmão Lázaro irmão Lázaro canta último louvor com a enfermeira antes de ser entubado mostra a vida vídeo mostra o momento em que irmão Lázaro canta o último louvor de sua vida antes de ser entubado ele cantou em dueto com a enfermeira isso é amigo vamos saber a morte do cantor e político brasileiro irmão Lázaro causou comoção principalmente o meio cristão em meio as repercussões da morte causadas até a covid-19 começou a circular na internet um suposto vídeo em que uma enfermeira canta um louvor chamado com muito louvor junto ao irmão Lázaro junto ao vídeo que mostra o cantor recebendo oxigênio e a enfermeira se preparando para um procedimento há mensagens falando que o vídeo teria sido gravado antes da intubação dele ou seja foi o último louvor dele antes da morte confia algumas das mensagens que circulam online e assista ao vídeo são cinco versões são curtas sendo que a segunda e a terceira são um pouco mais longas a primeira último louvor cantado pelo irmão Lázaro no hospital versão 2 emocionante assim foi o último louvor antes do processo de intubação um político cantor o barco e o irmão Lázaro fez um vídeo emocionante que Deus o receba de braços abertos terceira versão enfermeira canta linda música para o irmão Lázaro antes da sua morte assiste e compartilhe versão 4 enfermeira com i vai vendo enfermeira canta e o irmão Lázaro canta junto antes de morrer vai ser antes de morrer versão 5 e assim foi o último louvor do nosso irmão Lázaro vem cá o vídeo mostra o irmão Lázaro cantando o último louvor com a enfermeira antes de ser intubado o vídeo causou muita comoção em redes sociais e acabou sendo muito compartilhado na internet porém engana-se que quem pensa que o vídeo de fato mostra o irmão Lázaro foi gravado enquanto ele estava se tratando contra o povo 19 as características da mensagem já nos deixam desconfiados da veracidade da informação a mensagem é vaga alarmista com erros portugueses e não cita nenhuma fonte confiável que comprova que ele havia sido gravado durante a internação de irmão Lázaro por povo 19 além disso o histórico de guastos de vídeos tirados de contexto é vasto falando só nos últimos dias desmentimos vídeos e tirados de contexto principalmente temporal relacionados ao ex-presidente Lula João Dario Júnior e vacinação olhando o vídeo achamos alguns elementos no mínimo curiosos o primeiro está na condição geral do irmão Lázaro quando uma pessoa está prestes a ser entubada tem dificuldades de respiração o que torna até conversar uma tarefa não muito fácil no vídeo ele consegue até entuar de forma afinada alguns versos da música além disso no informe da enfermeira está com dizer gasto não é do tipo de profissional que realiza entubações para tratamento da corpílice 19 com isso resolvemos buscar por outras informações a espírito do vídeo e descobrimos que o vídeo não foi gravado durante a internação do cantor nem do último e nem foi o último este site de fevereiro de Santana chamado Acorda Cidade conversou com a assessoria de irmão Lázaro que apontou que o vídeo é de dezembro do ano passado em procedimento de rotina que há uma endoscopia vale citar que apenas em fevereiro de 2021 que irmão Lázaro contraiu a Covid-19 ele foi internado no dia 22 de fevereiro e entubado três dias depois ou seja o louvor não foi ao contrário do que aponta a mensagem o último resumindo a história que aponta que o irmão Lázaro cantou junto com a enfermeira antes do procedimento de intubação é falsa na realidade o vídeo que está circulando online não foi gravado enquanto ele estava tratando da Covid-19 muito bem muito bem muito bem vacina brasileira contra a Covid-19 foi mantida em segredo por Bolsonaro Pazuello e Fio Cruz secretamente para que não houvesse interferência dos esquerdopatas Bolsonaro Pazuello e a Fio Cruz desenvolveram a primeira vacina brasileira contra a Covid-19 e só revelaram agora se é verdade isso vamos saber se você é uma pessoa que luta contra a fake news temos uma ótima notícia orgulhosamente que estamos para dizer que vencemos uma importante batalha contra o lunático momento antivacinas batalha não guerra apesar de toda campanha de desinformação promovida por esses grupos a maioria absoluta da população brasileira está consciente de que a vacina é uma das maiores armas contra a panda do dia a opinião pública está fazendo inclusive bolsonaristas alguns pelo menos mudarem de estratégia em relação à vacinação tanto que fake news contra as vacinas estão dando lugar para fake news que tentam reforçar a tese de que o presidente Jair Bolsonaro é o pai da vacina uma delas envolve o nome da Fiocruz Eduardo Pazuelos Bolsonaro um texto que é uma evolução de um boato que desmentimos ontem quer dizer que desmentimos naquele momento aponta que Bolsonaro é o cara porque secretamente trabalhou com a criação da primeira vacina brasileira ela seria desenvolvida pela Fiocruz e teria tecnologia de Israel confie na mensagem que circula online Bolsonaro é o cara na CNN agora em posicionamento da Fiocruz foi revelado por Pazuelo que em julho de 2020 foi assinado e injetado bilhões na fundação para a produção da vacina brasileira contra a peste chinesa Brasil terá sua própria vacina foi revelado agora pela Fiocruz o presidente estava calado para que não houvesse interferência dos esperdopatas única vacina brasileira realmente aprovada pela Anvisa será entregue 6 milhões de doses por semana parabéns Bolsonaro e Pazuelo golpe de mestre 500 mil mais 6 milhões por semana com uma maquinaria e 5 cientistas todos vinhos de Israel 40 estagiários que ficaram 90 dias em Israel e mais 300 funcionários recrutados nas universidades golpe de mestre foi manter tudo em sigilo com a Fiocruz produzindo a IFA e a vacina agora é tarde os petistas esquerdistas e centros esquerdistas só agora estão sabendo inclusive do maior parque industrial da América Latina e tem 11 fábricas de vacinas diferentes onde só entra quem estiver autorizado pelo general Hamilton Mourão fotos nem pensar vai assombrar o mundo PIV FI parque industrial de vacinas com os petistas dos cientistas de Israel agora vem então será que vacina brasileira contra a Covid-19 foi mantida em segredo por Bolsonaro e fazeiros e o fio cruz o que tem de gente compartilhando a história com argumentações de Bolsonaro é o cara e resolveu esconder a vacina não como diriam os antigos não está no gibi independentemente do volume de compartilhamentos o fato é que a mensagem é falsa boa parte do boato foi admitido ao texto no texto de ontem quer dizer no texto daquele momento relembro que escrevemos e já complementamos vamos começar com as informações conceitualmente falsas é fato que a fio cruz promete entregar 6 milhões de vacinas por semana da AstraZeneca Oxford porém não tem nada a ver com a guerra entre Bolsonaro e o PT e Esquiando ou Centro Espirna seja a fio cruz ou o Butantan a única coisa que a vacina combate é um inimigo em comum o Sean Lavares para além do conceitual a mensagem tem informações falsas concretas são tantas que temos de licitar a primeira está em falar cientistas de Israel vão liderar o laboratório da fio cruz que produz a vacina contra a covid-19 na realidade a tecnologia da vacina produzida pela fio cruz não é liderada com os israelenses a vacina britânica e sueca e os funcionários da fio cruz são brasileiros de Bill Manguinhos que é a unidade da própria fio cruz não teve nada em sigilo da fio cruz produzindo ifa e vacina sendo instalado a fio cruz fazer a vacina em segredo com milhares de pessoas morrendo por dia no Brasil na realidade é público e notário que a fio cruz pediu autorização para a Anvisa a fabricar vacinas e insumos para minimizar a AstraZeneca Oxford é fato que a fio cruz terá a maior parte da América Latina de produção de vacinas porém ele não foi fabricado em segredo há notícias desde 2019 da construção dele e o digital saiu somente agora em 2021 não se chama parque industrial de vacinas PIV-FI se chamará complexo industrial de biotecnologia em saúde SIDS e não é monitorado pelo general Mico Mourão a parte nova do boato é que aponta é a que aponta que todo investimento secreto foi para o desenvolvimento de uma vacina brasileira isso não é verdade a vacina que será produzida na Fiocruz é da AstraZeneca Oxford ou seja será uma vacina suéco britânica a única novidade ótima por sinal é que o insumo da vacina IFA será produzido no Brasil e não importar há de fato vacinas brasileiras sendo desenvolvidas de acordo com a Anvisa há três vacinas brasileiras em fase de expulso uma está sendo desenvolvida pela UFMG outra pela USP em parceria com uma empresa norte-americana e a terceira pela UFRJ nenhuma chegou até o momento a fase 5 resumindo ao contrário do que está sendo apresentada em mensagem Bolsonaro passou ele a Fiocruz não esconder o desenvolvimento de uma vacina brasileira com tecnologia de Israel isso seria por sinal bizarro a Fiocruz a continuar produzindo a vacina AstraZeneca Oxford todo o encaminhamento para isso é público inclusive projeto de uma nova fábrica de vacinas o texto não passa de um monte de distorções que visam politizar a vacinação vai compartilhar em aplicativo o som de puns que soltavam em casa só com um passatempo sem qualquer intenção de lucro mas o negócio prosperou agora o grupo de empreendedores decidiu compilar os flatos em um áudio de 52 minutos com os mais variados barulhos dos gases sendo expelidos por eles e por material à venda em leilão na internet o maior lance até agora foi de 196 dólares o equivalente a 1.075 reais a compilação ganhou o título de um ano de puns gravados um dos participantes do áudio é Alex Ramirez Males de 36 anos se as pessoas estão vendendo arte digital e gifs por que não vender puns questionou o diretor de cinema independente que mora na região do grupo o grupo também aceita encomendas exclusivas até agora já fechou um negócio venderam uma seleção de flatos sinestres por 465 reais mas Alex e os companheiros acreditam que podem pintar outros critiques a ideia acabou ficando mais séria para o grupo a partir do conceito de NFT que é sigo em inglês para token não fungível um token não fungível é um tipo especial de token criptográfico que representa algo único diferentemente das criptomoedas como Bitcoin e de vários outros tokens utilitários os NFTs não são mutuamente intercambiáveis um item fungível como o dinheiro pode ser focado para o outro da mesma espécie um flato na contramão é algo sem réplica ai 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 é cada uma que aparece que sobe e a última do jornal André Moinho um jornal cheio de notícias até o fim celebrando o dia dos namorados para celebrar o dia dos namorados um casal foi jantar fora enquanto escolhiam os pratos ele tentou se lembrar de alguma coisa bonita para ser namorado olha para o lado e houve um casal de namorados quer mel minha abelinha quer morangos meu moranguinho inspirado o rapaz se vira para o namorado e lhe diz quer presuntinho minha porquinha e com essa eu vim muito obrigado pela companhia e pela audiência o jornal André Moinho edição de segunda-feira 22 de março de 2021 fica por aí com esse perfeito bem gostoso para vocês um forte abraço e até a edição de terça-feira 23 de março de 2021 tchau pessoal a gente segue por aqui melhor dia entre vocês abençoados e abençoados a cobertura angelical com vocês assim é avatar nós não somos os criadores do universo mas com certeza somos filhos do grande criador fui tchau tchau